Saravá Arroma cidade alegre Tá todo mundo aí Oh moleque Eu tava dormindo No ruaier Ouvia a morada chamar Cadê você Quelé Vem vadiar Quelé A mocidade se curva O teus pés Eu tava dormindo No ruaier Ouvia a morada chamar Cadê você Quelé Vem vadiar Quelé A mocidade se curva O teus pés Galunga Oceano vermelho Carrega em seus corões O desespero Herança de uma história sem fim Feito herdeira Filha de zambi E lavadeira Flores a princesa de Valença João dos Pastores Corias de Reis Curimas Tina faz da prosa o teu cantar Que os Carlos da Liga Jamais vão calar Boa feito águia e madureira Samba aos pés de uma mangueira Agora enfim chegou Levou Levou A rosa negra desabrochou Saravá 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 Amém Saravá É mentira de Jesus Nossa Mentira de Oxalá Carrega tua cruz Pro corpo fechar Saravá Saravá Amém Saravá É mentira de Jesus E mentira de Oxalá Carrega tua cruz Pro corpo fechar Mas canta Canta É voz que rasga o peito da gente A cor da resistência está presente Na alma Na alma dos teus irmãos Agulha de cozer a liberdade Majestade sem vaidade Rainha ginga de peixeiros marinheiros Em teu reinado no céu Abraçou o menino João Pedro E falou na porta de São Pedro Ninguém quer essa vida cruel Que ela é mentira Mulher preta e favelada Quem diria No país da mentirosa alforria Finalmente coroada Vai sumir Vai sumir Eu tava dormindo No ruaier Ouvi a morada chamar Alô, meu cidade Cadê você, Quelé? Vem vadiar, Quelé Amor, cidade Se corvo ao teus pés Alô, presidente Sorge Eu tava dormindo No ruaier Ouvi a morada chamar Alô, meu cidade Cadê você, Quelé? Vem vadiar, Quelé Amor, cidade Se corvo ao teus pés Carunga Carunga Oceano vermelho Carregue em seus coros o desespero Herança De uma história sem fim Fei sua herdeira Filha de zambi E lavadeira Tira, minhas paianas Flores da princesa de Valença Alô, minha guarda Longos pastores Culias e reis Turimas Nosso carnavalesco Edson Pereira Que os carros da lida Da mais vão calar Voa feito águia Imadureira Samba aos pés De uma mangueira Agora Agora enfim Chegou Levanta fogo A rosa negra Desabrochou Saravá Saravá Saravá, amém Saravá Prementina de Jesus Prementina de Oxalá Carrega tua cruz Pro corpo fechar Saravá, amém Saravá Saravá Prementina de Jesus Prementina de Oxalá Carrega tua cruz Pro corpo fechar Que balanço Que balanço Canta É voz que rasga o peito da gente A cor da resistência está presente Na alma dos teus irmãos Agulha de Gozeira Agulha de Gozeira Liberdade Majestade Sem vaidade Rainha ginga De Peixeiros Marienos Arroigo Vem teu reinado No céu Vem teu reinado No céu Finalmente A mocidade A mocidade se curva aos teus pés A mocidade se curva aos teus pés Amo moleque! Amém 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 Amém